Ao pesquisar produtos, você notará que alguns não podem ser vendidos na Amazon.com.br, porque tem uma mensagem sobre eles que diz produto restrito. Você também notará que alguns produtos exigem aprovação antes de serem vendidos. Você pode identificar esses itens pela mensagem de Requer aprovação. Vamos falar sobre o que fazer se um produto que você quer vender requer aprovação. Primeiro, toque em Solicitar, na tela de Resultados de Pesquisa, em Adicionar um produto, ou na tela de Detalhes do produto. Você também pode selecionar a mensagem de Requer aprovação na tela de Detalhes do produto. Em seguida, toque em Solicitar aprovação. Em alguns casos, sua solicitação será aprovada automaticamente depois que você tocar em Solicitar aprovação. Se for esse o caso, você verá uma tela que diz Sua solicitação de venda foi aprovada. Quando a solicitação não for aprovada automaticamente, após você tocar em Solicitar aprovação, selecione um dos tipos de documentos aceitos e toque em Adicionar arquivo. Em seguida, escolha Selecionar imagem ou Selecionar documento. Escolha como você deseja que o aplicativo acesse suas fotos para, assim, selecionar a sua foto ou documento. Você pode adicionar comentários aqui também, se quiser. Em seguida, adicione o seu endereço de e-mail e o número de telefone antes de tocar em Enviar. Com isso, aperte OK. Depois de tocar em OK, você será redirecionado para o painel de Solicitações de Autorização, onde poderá verificar o status de seus requerimentos atuais. Você também pode acessar este painel desde a sua tela inicial. Neste painel, você poderá ver o status de Rascunho, no qual você pode tocar para concluir a sua inscrição de Em Revisão, que pode ser acessado para visualizar o caso. Você também pode ver um status Negado. Ao vê-lo, você pode apertar Reaplicar para enviar uma nova solicitação. Às vezes, você verá uma sessão de Recurso. Talvez você precise fornecer mais contexto por meio de um envio de arquivos, via comentários ou entrando em contato com o suporte ao vendedor separadamente. Depois que uma solicitação de autorização for aprovada, você precisará listar o seu produto para disponibilizá-lo em sua loja na Amazon. Continue assistindo os vídeos para seguir aprendendo. Obrigada!